Moleque, é assim jeito, pra se apaixonar Mãe, quando eu saí de casa eu pensei Com tudo aquilo com que eu sempre sonhei Seria fácil conseguir Mãe, quantas portas se fecharam para mim Fantasias, minhas promessas, mas no fim Nenhum motivo pra sorrir Oh mãe, é tão grande a falta que você me faz Oh mãe, essa distância me maltrata, dói demais São tantas coisas que confundem minha mente Oh mãe, que vontade de correr e te abraçar Oh mãe, e com ternura nessa hora eu te falar Que seu carinho é o meu maior presente Mãe, não me deixe sem as suas orações Meus caminhos é feito de contradições Sem a luz do teu sorriso Mãe, os conselhos que antes eu não quis ouvir Hoje tenho que aceitar e admitir É o que eu mais preciso Oh mãe, é tão grande a falta que você me faz Oh mãe, essa distância me maltrata, dói demais São tantas coisas que confundem minha mente Oh mãe, que vontade de correr e te abraçar Oh mãe, e com ternura nessa hora eu te falar Que seu carinho é o meu maior presente O meu maior presente